Obrigado pelo convite, por estar aqui participando com vocês dessa apresentação. A gente vai fazer uma rápida apresentação, que eu dividi em três partes aqui. Primeiro, falar rapidamente sobre teoria, do que é inovação aberta, depois apresentar alguns casos e, por último, o how to, como que a gente faz inovação aberta. Então, essa é a ideia, não vou me demorar muito, eu prometo. Ainda mais, eventos online, o pessoal não está com muita paciência para assistir uma hora de palestra, não, então vou ser bem enxuto. Eu vou começar aqui a fazer minha apresentação, vocês, por favor, só confirmem se apareceu a minha tela, que eu vou buscar aqui agora, apresentação. Apareceu aí. Open Innovation. Sim, agora apareceu. Joia. Bom, eu não estou vendo vocês agora, se der algum problema, vocês, por favor, me avisem, fale alguma coisa aí. Primeiro, eu sou professor em uma universidade pública, assim como vocês também estão aí, então nós temos realidades bem semelhantes, né, realidades de, principalmente das boas coisas que a gente tem na universidade pública, mas as coisas difíceis de acontecer também. A inovação aberta, ela não é a natureza nossa, não é a inovação aberta, não é só entre as universidades públicas, não. Na verdade, no Brasil, nós não tínhamos muita tradição de fazer inovação aberta. E aí eu vou explicar um pouco, rapidamente, o que é essa teoria, o que é a inovação aberta, se é que alguém ainda não teve acesso a essa explicação. Esse é um modo muito tradicional de inovação, onde você tem a ciência, é o science push, ou seja, a ciência desenvolve uma nova, né, cria, inventa alguma coisa, e alguém da área de engenharia transforma aquilo num produto ou serviço que vai ser vendido pelo marketing para chegar lá no consumidor. Esse é um modelo muito tradicional de inovação. Um outro modelo também tradicional, que é o inverso. Há uma necessidade do mercado, ou seja, o consumidor, ele apresenta uma demanda, alguém vai pensar em desenvolvimento, vai procurar um meio de fabricar aquilo e junto com a ciência, né, às vezes sim, às vezes não, ou seja, esse é um modelo market pool, né, o mercado puxa a inovação. Então você tem um modelo que vai da pesquisa e da ciência para o mercado, e o outro que o mercado puxa. E aí a inovação vem porque é uma demanda apresentada para quem pode desenvolver uma solução para aquela demanda. Um modelo bem mais, bem mais real, né, realista, é um modelo que ele é híbrido, porque, na verdade, essas demandas podem surgir em qualquer um desses lugares. Podem vir do mercado, podem vir da universidade, pode vir de uma indústria, pode vir de uma lei, né, de uma transformação, pode vir de um evento externo, né, natural ou artificial, que impulsiona a inovação. Então, esse é um modelo bem mais, que contempla muito mais ideias, né, de onde podem surgir as inovações. É, geração de ideias de um lado, que pode surgir, né, tanto de novas tecnologias ou de novas necessidades do mercado. Pode vir do laboratório, da ciência, alguém desenvolve, cria alguma coisa. E aí, tem uma série de processos aí no meio até chegar lá no mercado. Ok. Bom, existe dentro de qualquer um desses três tipos, né, de inovação, Science Push, Market Pool ou esse modelo híbrido, Durante muito tempo, o que a gente viu foi a inovação acontecendo de maneira tradicional, que é esse desenho que tem aí um funil deitado aí na lateral, onde você tem do lado esquerdo a parte de pesquisa, do lado direito a parte de desenvolvimento, e essas linhas que desenham aí esse funil deitado, elas são as fronteiras da empresa. Então, a empresa que queria inovar, ela desenvolvia ela própria toda a pesquisa, toda a área de testes laboratoriais, experimentos e tal, ideias, geração de ideias, tudo, e essas ideias iam passando por um funil, até que algumas delas iam se transformar em produtos para serem entregues no mercado lá na frente. Então, esse desenho mostra bem a cara da inovação tradicional e inovação fechada, vamos dizer assim, mas a inovação que antes a gente não chamava de inovação fechada, a gente chamava de processo de inovação. O Chesbrough, que é o autor que criou esse desenho, publicou um livro lá em 2003, chamado Open Innovation, ele propõe um outro modelo, que é esse modelo onde, não vendo as linhas do funil, elas agora estão pontilhadas, pontilhadas, ou seja, não são mais limites fechados, a empresa, ela se relaciona com o ambiente externo, continua havendo do lado esquerdo a pesquisa, do lado direito o desenvolvimento, mas os projetos de pesquisa não acontecem exclusivamente dentro dos limites da empresa, ela se relaciona com outros agentes, e aí com essas relações, e por que isso? Porque se concluiu que, por mais que uma empresa seja rica, poderosa, tenha diversos recursos, muitos empregados, pesquisadores de alto nível, muitos equipamentos, laboratórios sofisticados, ela nunca vai deter sozinha toda a capacidade de inovar que ela teria se ela conseguisse interagir com outros agentes, que são outras instituições de pesquisa, outras empresas, com os governos, com as incubadoras, com as startups, com outras instituições que fazem parte desse conglomerado aí, e que isso facilita com que ela chegue lá no final e entregue produtos, não só produtos mais interessantes, mais com potencial de inovação maior, mas que ela crie, inclusive, novos mercados, porque de dentro dessa empresa podem surgir as spin-offs, ou seja, empresas novas que surgem para trabalhar com produtos novos que foram desenvolvidos nessas parcerias, empresas, então existem, o modelo fica muito mais complexo, porém ele fica muito mais completo. Então eu posso ter, lógico que isso não vai acontecer em todas as situações, em todas as empresas, em todos os processos de inovação, mas há muitos casos em que isso é perfeitamente possível de se fazer, um modelo de inovação aberta. Para você ter inovação aberta, então, como a empresa passa a ter as suas fronteiras vazadas, porque ela interage com outras instituições, a gente começa, então, a entender que, para acontecer inovação significativa, aquela inovação de impacto, você precisa ter um ecossistema de inovação, que é composto, não precisa se preocupar em tentar ler, porque com certeza vocês não vão conseguir ler aí o que está dentro de cada caixinha colorida, mas isso é só para mostrar para vocês a variedade de atores que fazem parte de um ecossistema de inovação, e esse sistema de inovação, ele vai ter tanto dinheiro, investimento, como talentos, pessoas, instituições de ensino, de pesquisa, tem que ter os mercados para consumir aquilo que vai ser produzido, tem que haver algumas instituições que vão fomentar ou incentivar com que a inovação aconteça, tem que ter o papel do Estado, que algumas vezes ele se apresenta como impulsionador, outras vezes como regulador do ambiente, e às vezes até como estimulador, comprando inovações, então, tem um monte de elementos que vão fazer parte, isso tudo faz parte aí de um chamado sistema de inovação, que pode ser um sistema nacional, pegar o país inteiro e descrever o sistema nacional, pode ser um sistema regional, pode ser um sistema local, numa só cidade, você analisar para você entender quem pode interagir com quem, para a gente fazer essa inovação aberta. Aqui tem um modelo da ANPEI, que é uma associação nacional de empresas, de grandes empresas inovadoras, e ela desenha um pouco desse ecossistema, dizendo que a gente tem que ter os habitats de suporte, como, por exemplo, as incubadoras, tem que ter as instituições de ciência e tecnologia, que são as universidades públicas e privadas, tem instituições de ciência e tecnologia que não são universidades, por exemplo, a Embrapa, que é uma instituição só de pesquisa, tem que ter as empresas, tem que ter as grandes, médias e as pequenas empresas, e o empreendedor, ele é a figura principal, e aí tem as entidades de classe que juntam esses empreendedores e essas empresas, então, são vários, embaixo estão vendo lá, governo, governo para fomento, governo para regulação, governo de todos os níveis, federal, estadual, municipal, que tem que criar e manter e evoluir a infraestrutura, para que você consiga realmente, do lado esquerdo lá, as demandas da sociedade serem identificadas, do lado direito você entregar inovação para essas demandas, para esses problemas da sociedade. Então, esse é um modelo que a gente, olhando assim, você fala, então não é tão simples assim, e durante muito tempo, essas bolinhas, elas não se conversavam, principalmente no Brasil, onde a gente não tinha uma tradição, uma experiência de inovação aberta, as coisas eram bastante difíceis, e aí, bom, surge então, um momento, que não tem uma data definida, mas há pouco mais de 10, ou talvez 20 anos atrás, surge um momento em que a gente mudou um pouco. Por quê? Porque a gente sempre falou na teoria, lá o próprio Chesbrough escreveu o livro de Open Innovation, mas era só, no Brasil, a gente via muito inovação aberta na teoria. E na teoria, tem essa frase que eu gosto muito, que é uma brincadeira, mas é interessante, que é uma frase de um treinador de beisebol. Ele falou, na teoria, teoria e prática são iguais, só que na prática elas não são, ou seja, a gente gosta muito da teoria de inovação aberta, mas a gente não pratica inovação aberta. A gente gosta da teoria, mas na hora da prática ela acaba não sendo usada. E aí eu gosto dessa frase porque é muito isso, a gente tem algumas teorias muito bonitas, que a gente gosta de falar, fazer discurso, pode fazer propaganda, mas quando você vai olhar para dentro de uma empresa, para dentro de uma universidade, para dentro de um governo, e você fala, você faz inovação aberta? Não, eu acho muito legal, mas a gente aqui não faz, não. E por quê? Porque a gente não tinha tradição. E há 10, 20 anos atrás, começou um processo chamado transformação digital e começou a mudar tudo, começou a impulsionar uma série, eu digo 20 anos, é para nós aqui, Brasil, isso lá fora, principalmente nos Estados Unidos, começou bem antes, mas essa transformação digital, ela impulsionou uma série de mudanças em tudo, no modo de produzir, no modo de consumir, no modo de entreter, no modo de educar, no modo de aprender e ensinar, tudo isso mudou por causa da transformação digital, a gente está vivendo essa transformação digital, todo mundo sabe disso, você percebe, você sente isso na pele, mas, esse momento que nós estamos vivendo agora, nós tivemos uma aceleração muito grande, e aí tem uma outra brincadeira também, quem é que promoveu a transformação digital na sua empresa? E aí, quem deveria ser? O departamento de TI, o pessoal de tecnologia da informação, foi lá, fez um projeto para fazer a transformação digital, foi uma consultoria internacional, que nós trouxemos, veio aqui para a empresa, e quando eu falo empresa, serve universidade, prefeitura, tal, foi uma consultoria internacional, foi a diretoria de inovação, nós criamos uma diretoria de inovação, aqui na nossa organização, foi um decreto do governo, que mandou a gente fazer a transformação digital, e aí, a brincadeira é que, na verdade, não foi nenhuma das anteriores, quem impulsionou totalmente a transformação digital, foi o coronavírus, a gente está passando por uma transformação, e lógico, a transformação já vinha acontecendo, mas, de um ano para cá, a gente avançou 10 anos, em matéria de aceitar a tecnologia digital nas nossas vidas, e isso muda toda a perspectiva nossa, em relação ao que é a inovação, o que é necessário, o que é aceitável, o que não é, porque a gente teve que mudar radicalmente, nosso jeito de enxergar os problemas, e de propor soluções. E aí, a inovação aberta começou a acontecer de maneira bem natural, aquilo tudo que era discurso começou a acontecer, a área de educação, por exemplo, de repente, aquilo que era proibido em muitas instituições, você falou assim, vamos trabalhar em EAD, tinha um preconceito enorme, já até arrepiava, falou, o que? EAD? Não, aqui não entra, é de EAD e tal, aqui é só presencial e tal, você deve conhecer alguma instituição que pensava desse jeito, e que teve que aceitar que simplesmente nós precisamos nos adaptar a um modelo digital, então, houve, por causa da pandemia, uma série de instituições de ensino, de pesquisa, tiveram que se juntar com empresas privadas, aí, como você pode ajudar cientistas a combater o novo coronavírus no seu computador? Teve um programa, não sei se vocês conheceram, tem vários programas, inclusive, esse slide eu vou deixar disponível depois, eu mando para vocês, se quiserem pegar o QR Code para acessar essas iniciativas, isso aqui é um programa que foi criado para que, eu tenho o meu computador que fica muito tempo ocioso, grande parte do tempo que eu estou escrevendo um texto no Word, por exemplo, ou navegando na internet, o meu processador está à toa, então, eu posso colocar um programa que ele fica rodando em segundo plano no meu computador, ele não afeta em nada, ou muito pouco, a performance do meu computador, e ele fica tentando fazer alguns tipos de análise, como esse aqui, é outro, Folding at Home, que é um sistema que, enquanto o meu computador está ocioso, ele roda um programa para poder fazer análises, principalmente genéticas de DNA, para poder fazer descobertas que, se eu fosse usar um supercomputador só, ia demorar muito tempo, mas se eu pegar milhões de computadores PCs, esses computadores notebooks normais trabalhando ao mesmo tempo, isso é um movimento meio que de crowds, assim como tem crowdfunding, crowdsourcing, isso é um crowdsourcing, em que você está usando milhões de computadores comuns para funcionar como se fosse um supercomputador para tentar avançar na pesquisa genética, principalmente no ano passado, por causa do coronavírus. Aí é um outro exemplo, então teve vários exemplos de instituições de ensino que criaram sistemas como esses, você não precisa ser cientista para fazer ciência, ou seja, o seu computador faz ciência para você, enquanto você está parado, aí o seu computador está ligado na tomada ou no descanso de tela, você está ajudando a ciência a descobrir uma série de outras coisas que você jamais imaginava que você poderia contribuir. Então, isso é um exemplo de inovação aberta, porque você participa, você tem acesso aos resultados das pesquisas, você fica conhecendo o que está acontecendo dentro da universidade sem ser universitário, sem ser professor, pesquisador. Isso é um tipo de abertura que as universidades tiveram que não era algo comum antes. Aqui, outro exemplo, pesquisadores da PoliUSP desenvolvem ventilador pulmonar para enfrentar a crise do COVID, e isso, lógico, foi feito com parceria, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos, até porque a USP não vai ter fábrica de respirador, de ventilador pulmonar, ela teve que desenvolver protótipos na área de pesquisa, de laboratório, para junto com parceiros, empresas que tinham fábricas que conseguiriam construir esse equipamento para colocar isso no mercado. Então, isso é outro exemplo de inovação aberta feita às pressas, ou seja, a universidade se aproximar da indústria sem passar por todos aqueles rigores de convênios, contratos, de cooperação científica, que é muito complicado. governos se aproximaram da iniciativa privada, a gente teve o desafio, esse desafio, por exemplo, foi lá, no começo do ano passado, ainda, em Porto Alegre, que juntou uma série de empresas, instituições públicas e instituições privadas, para fazer um desafio comum, nós precisamos resolver o problema, então vamos criar soluções que eu não consigo o governo fazer sozinho, então eu vou me aproximar de quem pode me ajudar. aí também o governo federal, de diversas formas, criou leis de emergência para poder permitir essa aproximação entre, para que essa inovação aberta pudesse acontecer, algumas leis tiveram que ser modificadas, porque tudo era muito rígido, muito complexo, então lá no começo do ano passado, logo em seguida, logo em seguida que a pandemia foi reconhecida, algumas leis tiveram que ser mudadas para permitir essa inovação, essa interação entre instituições públicas e privadas aqui, um exemplo daquele evento anterior que envolveu prefeituras, o SEBRAE, empresas privadas, aceleradoras, espalhadas pelo país inteiro, esse evento foi em Porto Alegre, mas tinha gente aí de várias instituições de todo o país participando junto desse evento para poder trazer as soluções o mais rápido possível, então a velocidade fez com que as organizações se abrissem, que a inovação aberta fosse mais aceita, as empresas privadas, o .com, e aí você tem as grandes corporações, criaram vários desafios, o próprio Elon Musk anunciou respiradores gratuitos para hospitais do mundo inteiro, lá no começo, em abril, eles chegaram a entregar, não chegou até o Brasil, mas eles chegaram a entregar em outros países, respiradores feitos de emergência, foram distribuídos de graça para alguns países, aqui no Brasil, empresas como Ambev, dona da Estela Artois, fez programas junto com startups para oferecer um movimento para ajudar os donos de bares e restaurantes para que as pessoas pudessem comprar tickets para usar depois da pandemia, então, para manter a receita desses bares e restaurantes, isso foi uma ideia de uma startup, que criou essa ideia, ela estava engavetada, no momento da Covid ela foi tirada da gaveta, vamos fazer esse negócio aqui, e aí, interação entre uma grande empresa e uma pequeníssima empresa para poder colocar isso no mercado. As startups também, do lado ponto com, das empresas privadas, várias startups participaram do processo de criação de soluções baratas, inovadoras, criativas, e aí vem até essa matéria, o start veio das startups, da tecnologia e mobilização, isso é o que está fazendo a diferença no combate ao coronavírus, startups do Brasil e do mundo têm mostrado que a rede de solidariedade aliada à tecnologia pode fazer a diferença, então, isso tudo, nós estamos falando do contexto da pandemia, instituições não governamentais, as ONGs e outras instituições do terceiro setor que fizeram grande parte desse esforço também de integração, então, ações emergenciais, a FINEP, financiando, a FINEP é do governo federal, financiando programas de integração entre empresas pequenas e grandes para poder criar kits de diagnósticos, financiando pesquisa tanto dentro das empresas quanto dentro das universidades, a INAP, Escola Nacional de Administração Pública, lançou desafios para que as pessoas participassem e tentando propor soluções que melhorassem e que evitassem o contágio, então, um monte de instituições teve esse movimento rapidíssimo em direção à inovação aberta e aí nós chegamos ao ponto, será que a gente sabe mesmo fazer o que a gente fala? Será que a gente, porque é muito bonito, a gente vê muito falar modelos ágeis, colaboração, crowd, vamos fazer as coisas em colaboração entre as pessoas, financiamento coletivo, vamos fazer as coisas abertas, será que a gente sabe mesmo fazer isso? E aí vem essa dúvida, a gente sabia fazer, mas a gente não fazia porque não tinha sido empurrado nessa direção, por quê? Lógico que a gente tem que aprender muito ainda porque não era a nossa experiência, não era essa, durante muito tempo a inovação foi algo fechado, a gente guardava segredos até hoje, a gente tem medo de falar quando tem uma boa ideia, você acha que é uma boa ideia, você tem medo de falar para as outras pessoas uma boa ideia, isso é ruim porque, não sei se vocês já viram, tem um vídeo no YouTube, mas ele é uma descrição, ele é uma gravação de um texto do Stephen Johnson, que é um autor que escreveu um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias e esse vídeo é sensacional porque ele explica bem rapidamente como é que surgem as boas ideias e ele fala algo que é muito interessante que é as boas ideias não nascem prontas, elas nascem normalmente ruins e elas vão melhorando com o choque entre ideias diferentes e elas vão melhorando com o aperfeiçoamento das ideias, você vai mudar muito uma ideia até que ela se transforme realmente em uma boa ideia e esse melhoramento ele amadurece com o relacionamento da sua ideia com outras ideias de outras pessoas então isso é importante por isso que a gente tem que ser open, aberto crowd, collab, agile a gente tem que ser ágil não pode ficar guardando as ideias muito tempo senão elas apodrecem emboloram tem que colaborar tem que fazer esse movimento crowds vamos fazer juntos e tem que fazer aberto lógico tem coisas que não pode que você não vai contar sim mas cara, muito pouco porque na verdade o grande segredo não está em ter a ideia está em executar a ideia muita gente tem boas ideias mas pouca gente executa pouca gente coloca em prática e aí tem um monte de exemplos hoje para mostrar para vocês do quanto a inovação aberta é importante e o quanto ela foi reconhecida como um modelo importante e o quanto você tem de oportunidades de transformar a sua ideia realmente numa inovação que eu vou mostrar uma lista de cases os cases eu já mostrei aqui mas uma lista de oportunidades por exemplo dentro da própria universidade as universidades desde 2004 2005 tem uma lei obrigando as universidades a ter um núcleo de inovação tecnológica eu não vou falar sobre cada um aqui agora porque eu vou dar um exemplo de cada um que são iniciativas que confirmam essa tendência que eu acabei de falar para vocês sobre inovação aberta bom aqui a Unifal tem a Inove que é a nossa agência de inovação que faz como tem a gente pode chamar de vários nomes lá aqui na Unifal em Varginha é a agência de inovação mas é um NIT é um núcleo de inovação tecnológica como tem aí na Federal de São João Del Rey e essas agências elas parte do trabalho delas inclusive as incubadoras estão sob a gestão dos NITs parte do trabalho delas é fazer essa relação entre a pesquisa que acontece dentro da universidade com o mercado com o que há externo aos muros da universidade cada vez mais esse muro tem que ficar ele tem que cair na verdade mas ele está só diminuindo de tamanho por enquanto a gente está tentando derrubar o muro para poder fazer realmente essa integração completa entre os agentes externos e internos porque isso é inovação aberta é você criar a ciência e levar imediatamente para quem precisa dela é você trabalhar com inovação entregar resultado para a sociedade impacto social econômico então aqui na Unifal Varginha a Unifal Fenas Varginha a gente tem agência de inovação e aí vocês tem o NETEC que também é um IT da Universidade Federal de São João Belrei hoje sob a coordenação do meu amigo Paulo Afonso Grangeiro que foi inclusive quem indicou para me chamarem para fazer essa palestra agradeço ao Paulo pela indicação e a organização do evento pelo convite mas vocês tem aí e isso muitas vezes os alunos não sabem e é comum isso acontecer aqui mesmo na Unifal a agência existe há 10 anos e poucos alunos sabem para que ela serve e para que ela serve trabalhar com propriedade intelectual com assessoramento de tecnologia com pesquisa de oportunidades com incubação com aceleração de ideias e todas as instituições públicas no Brasil tem que ter instituições de ensino e pesquisa tem que ter as universidades institutos federais e as universidades privadas normalmente também tem os seus núcleos de inovação que é para isso então isso é lei e aí muitas vezes as instituições nem sabem lidar muito com isso então foi criado um mestrado profissional para formar gente para trabalhar nesses núcleos de inovação tecnológica então está aí uma oportunidade você terminando a sua graduação em qualquer área você pode formar em administração economia ciência contábil ciência da computação qualquer graduação que você fizer você pode se inscrever e fazer um mestrado para ser especialista em NITs em núcleos de inovação tecnológica não só em NITs mas ser especialista em propriedade intelectual transferência de tecnologia que são as coisas que vão ser necessárias para você conseguir fazer a universidade participar como um ator ativo na inovação aberta aqui um outro exemplo do setor privado essa é uma instituição que criou eles trabalham com inovação aberta desde 2008 então inovação aberta a proposta do Chesbro foi lá em 2003 em 2008 no Brasil já tinham instituições especializadas em Open Innovation e aí se criou no começo era uma semana por ano que era Open Innovation Week agora acontece praticamente todo mês uma semana de inovação em que eles juntam as melhores startups e como a ideia é Open Startups as startups que estão abertas a se relacionar com grandes empresas então quem está de olho nessas startups que entram nesse ranking da 100 Open Startups são as grandes empresas aqui alguns exemplos dela é a Natura Atlas Schindler de elevador Johnson & Johnson AcelorMittal CitroSucco EDP Enel Nestlé Yellow Audi Furukawa então essas são as empresas que propõem os desafios para encontrar as startups que vão resolver os problemas delas porque isso é a cara da inovação aberta uma grande empresa vamos pegar aqui um exemplo a Nestlé ela não tem a solução para todos os problemas que ela tem internamente ela não tem nem gente suficiente para tratar de todos é uma gigante a Nestlé está presente no mundo inteiro é uma empresa suíça que espalhou pelo mundo inteiro que tem 200 marcas sob a marca Nestlé que trabalha em vários ramos de setores diferentes de alimentação e ela não dá conta de ela própria ter desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento para tudo o que ela precisa lá dentro então algumas coisas ela faz relacionamento com a universidade com a instituição de ciência e tecnologia algumas coisas ela procura nas startups ela vai abrir programas de desafios de aceleração de soluções junto com instituições privadas como a 100 Open Startups que é uma instituição que já tem uma baita de uma tradição relacionada com selecionar startups para se relacionar com essas grandes empresas mas isso não é só empresa privada que faz isso agora mesmo o Sebrae lançou junto com o Ministério da Economia junto com o Sebrae o Catalisa ICT que é uma oportunidade que infelizmente nesse momento já fechou a entrada o ingresso de instituições de ciência e tecnologia mas foi um programa que pegou mil pesquisadores de universidades brasileiras que apresentaram propostas e essas propostas foram selecionadas para passar por um programa de aceleração que lá na frente a ideia é receber investimento e fazer com que o pesquisador dentro da universidade mesmo que ele não queira montar a sua própria startup que ele se relacione com o mercado através das startups então e além disso vão ser selecionadas corporações que vão também ser possíveis compradoras dessas soluções criadas dentro das universidades ou seja um programa do governo federal para poder fazer essa transferência de tecnologia entre o que acontece no laboratório da universidade e o que está acontecendo no mercado através do movimento de empreendedorismo então esse programa está fechado agora mas com certeza vai abrir outros editais se você perdeu a inscrição fique de olho porque esses programas são cíclicos eles têm ciclos outro que também nesse momento ele está aberto apenas para a entrada das grandes empresas mas a ideia era bastante semelhante que é um outro programa esse do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que era de inteligência artificial para quatro ramos específicos que se espera que se desenvolvam no país cidades inteligentes agribusiness health saúde health tech e falhou o último vamos lá cidades inteligentes a indústria 4.0 então eles selecionaram elegendo quatro setores específicos que se você investir em inteligência artificial você tem chance de escalar esses setores que são extremamente importantes para a nossa economia não só para a economia mas é a área de saúde por exemplo para muito mais do que a economia então a gente está falando de um programa também que é um dos maiores programas do governo federal que também abriu para quem? para startups aceleradoras grandes empresas fazer esse match juntar as grandes empresas que são aquelas que vão estar interessadas em investir comprar essas soluções com startups com os pesquisadores aqui um exemplo de eventos que são ótimos exemplos de fazer transferência de tecnologia de fazer inovação aberta são os hackathons esse foi o maior hackathon que eu saiba do Brasil já aconteceu no ano passado que era sobre o mega hack que foi sobre política pública focada na COVID como é que a gente cria soluções não só política pública mas tecnologia focada na COVID também aconteceu no ano passado foi um evento enorme mega participação que propôs uma série de inovações então assim como tem vários hackathons os hackathons existem para isso é um desafio os startups vêm normalmente o prêmio é dado por uma instituição que está interessada na solução daquele problema e a instituição pode ser pública ou privada assim como tem os startup weekends que são fundamentais para desenvolver essa cultura de empreendedorismo o governo do estado de Minas criou também criou uns 3 anos atrás mas depois ele mudou criou um programa chamado Startup Universitário no ano passado ele virou VUEI que é Vivência Universitária Empreendedorismo e Inovação que pegou 39 universidades do estado de Minas públicas e privadas para fazer ações de inovação e empreendedorismo nessas universidades a minha universidade participa a Unifal que eu sou o responsável aqui em Varginha aí em São João Del Rey de novo o Paulo Grangeiro é o responsável pelo VUEI procure o Paulo para descobrir mais sobre isso aqui a gente criou uma liga de empreendedorismo que não tinha estamos colocando disciplina de empreendedorismo dentro da grade dos cursos estamos criando cursos de Business English para empreendedores estamos fazendo uma série de coisas que a gente precisava ter aqui dentro e tudo com apoio do VUEI que é esse programa do governo do estado de Minas Gerais Secretaria de Desenvolvimento Econômico que apoia e aí por quê? Porque é necessário fazer essa aproximação da universidade ela não pode ficar alheia ao que acontece no mercado o CID mesmo que é um programa também do governo do estado de Minas que durante muito tempo ele foi aconteceu de maneira diferente ele agora mudou esse ano nessa edição do CID as startups aceleradas recebem dinheiro do governo do estado para criar soluções para os desafios públicos do estado de Minas Gerais então você o governo publicou uma série de desafios não lembro agora quantos são mas se não me engano 60 desafios diferentes e as startups que queriam que achavam que podiam resolver o problema aqueles desafios elas se apresentaram passaram para uma seleção e essas startups estarão trabalhando durante um período até o final do ano possivelmente na solução desses problemas com apoio financeiro do governo do estado ou seja o governo comprando solução e desenvolvendo empresas para criar soluções para os desafios de governo a gente aqui em Varginha eu tenho além o professor Donifal também criou a gente criou um hub de inovação que é um outro fenômeno também os hubs estão surgindo cada vez mais tem hubs que são só de inovação ou seja geral para qualquer área mas tem hubs específicos que pegam uma vertical no nosso caso a gente escolheu o agronegócio que é o foco econômico principal da nossa região aqui que é o café e a produção aí também aí tem o lado turístico histórico mas aqui em Varginha por causa do comércio internacional de café movimenta muito dinheiro a nossa economia o agronegócio aqui e aí a gente criou esse hub para apoiar o desenvolvimento tecnológico e aproximar as grandes empresas que precisam de solução dos estudantes que podem criar essa solução que criam startups que podem colocar essa solução no mercado então a gente está como hub atuando nesse processo de inovação aberta fazer com que as instituições trabalhem juntas e desenvolva soluções em conjunto ao invés de eu simplesmente contratar todo mundo para poder trabalhar e criar as minhas inovações e aí eu chego ao maior programa de aceleração de startups e de inovação da América Latina é um programa do governo federal brasileiro mas é o maior programa da América Latina chamado Inovativa Brasil que já existe desde 2013 quase 10 anos e que vem formando startups 1.200 startups aceleradas ao longo do tempo e que está com inscrições abertas então que tal o how to se você tem uma ideia em qualquer área o inovativo não tem vertical qualquer área que você achar que tem interesse você pode submeter até o dia 5 de abril está aberto as inscrições para você colocar a sua proposta para ser acelerada 400 propostas vão ser escolhidas dessas 400 propostas numa primeira fase vão ser selecionadas 160 e durante todo esse processo existe lógico um processo de conexão com outras empresas outras pessoas outros pesquisadores que podem trocar ideia e fazer esse processo de inovação aberta junto contigo existem mentorias de pessoas altamente especializadas no país que vão te auxiliar no processo de colocar a sua ideia para funcionar transformar a sua ideia realmente em uma inovação até que lá no final 160 são apresentadas para investidores lógico que não é garantia de que os investidores vão investir na sua ideia na sua proposta mas até hoje o histórico do inovativo é que 24% das empresas que participam do programa recebem investimentos lá no final e já foram 1.200 startups aceleradas esse ano o programa começou agora a inscrição em março e termina em 5 de abril portanto tem tempo 10 dias para você fazer a sua inscrição ainda nesse que é o maior programa está aí você entra no ciclo 2021 e no segundo semestre ainda tem um segundo ciclo se você não teve tempo agora de preparar a sua proposta tem um processo seletivo que está aberto agora essa seleção pega 400 pessoas para uma aceleração e aí tem lógico as trilhas mentorias você tem cursos que tem que fazer tem no bativa day que você se treina para fazer um pitch de apresentação da sua ideia e aí essas ideias passam por uma seleção 160 são aquelas empresas que são aquelas aceleradas que vão chegar lá no final e vão receber o selo de startup graduada ou acelerada pelo programa o que é muito interessante porque é um excelente carimbo de qualidade se a sua ideia passou por um programa de aceleração como esse você já tem muito mais chance de ser aceito em outros programas de ser inclusive investido por outros financiadores agências de fomento que já sabem que você passou por um filtro um filtro uma peneira que já escolheu então não tem limitação diária desde que você tenha você esteja no estágio de validação ou seja você tem uma ideia que já possa ser testada desde esse momento até aquelas empresas que já estão vendendo que precisam só fazer o que a gente chama de scale up só precisa crescer mesmo tração crescimento tanto faz antes precisava de ser NPJ esse ano não precisa mais então sorte você ter uma ideia que você já pode desde que ela esteja em um estágio que possa ser validado você possa testar a sua ideia empresas de desenvolvimento de soluções inovadoras em produtos ou serviços tanto faz startups de qualquer segmento com modelos de negócios inovadores ou escaláveis que possuam um mercado de tamanho representativo para poder crescer e negócios que estejam em busca de conexão com o mercado e com os investidores eu sou líder no estado de Minas Gerais inovativo Brasil faço esse trabalho de divulgação e difusão desse projeto desse programa importantíssimo por isso que eu estou falando sobre ele aqui agora com vocês além disso a gente tem um podcast sobre tecnologia no agro Agtex que se você quiser acessar é só acessar o site do nosso hub agventry.com.br você vai ter acesso ao nosso podcast mas se você tiver interesse na área de Agtex de tecnologia para o agro eu tenho também um canal no youtube para quem é nerd e gosta de tecnologia chamado o Glitch recomendo que vocês assistam assinem clica lá no joinha para ajudar a gente a fazer o canal crescer porque eu também sou bastante nerd gosto muito de tecnologia e por isso mesmo estou nessa área de inovação e tecnologia há 30 anos então eu sou professor da Unifal pesquiso também na Escola Nacional de Administração Pública criei aqui o Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes sou conselheiro da Agência de Inovação Inove da Unifal fundei junto com um sócio o Hub o Agventry Hub sou orientador do programa Ali Agentes Locais de Inovação no Estado de Minas Gerais que terminou agora no começo de 21 do ciclo que terminou agora em 21 sou líder da Comunidade Inovativa Brasil no Estado de Minas Gerais também líder de um evento que vai acontecer agora 21 e 22 de abril que eu recomendo que você participe que é o Dia Mundial da Criatividade todas praticamente não sei se o São João do Rei está inscrito mas são 129 cidades do mundo que estão participando desse evento é só você procurar aí o World Creativity Day ou o Dia Mundial da Criatividade no Google você vai achar e a programação vai ser divulgada dia 30 de março com 1.200 atividades criativas para você poder participar gratuitamente e com direito a bolsas de estudo quem participa e assiste as palestras ganha bolsa de estudos nas melhores escolas de cursos livres do país perestroica Singularity University Ecos Design uma série de escolas bem muito procuradas hoje em dia vão doar 111 mil bolsas de estudos para quem participar desse evento sou membro da Internet Society que é uma instituição que visa a difusão da internet onde ela não chegou sou conteudista do portal do CIMI Sistema de Inovação e tive um projeto aprovado no Cataleza ECT ou seja quase tudo isso que eu falei para vocês eu estou envolvido em tudo isso e isso é algo que eu falo pela prática por estar envolvido e fazendo e participando dessas coisas existem muitas oportunidades mas a gente tem que estar de olho para saber quando surgem onde surgem para poder embarcar nessas oportunidades e como é que a gente faz isso? É participando de tudo de grupo tendo atuação forte numa comunidade provavelmente existe uma comunidade de São João Del Rey ou de outros campi da UFSJ que vocês façam parte vocês podem participar de grupos de WhatsApp aqui a gente tem uma comunidade de uma da Coffee Valley onde a gente divulga tudo fica sabendo de tudo que está acontecendo editais, eventos e tal e aí a gente vai entrando aqui ali é meio xereta vai descobrindo as coisas trabalha muito em conjunto esse trabalho de comunidade ele é muito importante porque a comunidade é tudo a ver com inovação aberta é não esconder nada é divulgar tudo tem uma oportunidade divulga para todo mundo todo mundo no trabalho colaborativo isso é um perfil cultural que faz todo mundo crescer que é algo muito parecido com o que aconteceu no Vale do Silício apesar de ter muita competitividade entre as empresas tem muita colaboração entre as pessoas e é isso que importa as pessoas colaborarem abertamente para poder criar oportunidades para elas e para todo o ecossistema para o sistema como um todo que avança ao mesmo tempo para falar comigo é só procurar a Elionete você vai me achar aí no Instagram no Facebook no LinkedIn tudo quanto é lugar até no TikTok você me acha essa é a a minha apresentação deixa eu fechar aqui eu acho que eu falei mais do que eu devia mas espero ter sido útil o que eu falei para vocês mas eu falei bem rápido o que eu tentei ser ficar dentro do tempo desculpa se passou um pouquinho mas obrigado mais uma vez pela atenção de vocês então que é isso a gente que agradece agora a gente vai fazer uma rodada de perguntas aí ou pessoal quem quiser pode ou mandar no chat ou abrir o microfone e falar para a gente fazer algumas duas ou três perguntas aí para o Hélio quem tiver pode fazer a pergunta agora e não esquece de mandar o nome lá no chat não para a gente poder mandar o certificado para vocês Hélio você me ouve? Primeiro que eu sou o Vitor Fachin eu trabalho com propriedade intelectual primeiro queria parabenizá-lo por essa apresentação realmente acho que você foi do tópico A tópico Z aí em quase 50 minutos muito bom eu tenho uma pergunta para ti com essa questão de inovação aberta acho que tem muita gente que entende ainda que a proteção à propriedade industrial e a inovação aberta elas são inimigas então a gente até por racatuns que a gente vê aí o pessoal normalmente dá descaldado tem medo de água fria então às vezes as pessoas que tiveram as suas ideias monetizadas por empresas e não receberam muita coisa enfim eu queria entender a sua visão de como que a inovação aberta e a proteção à propriedade industrial elas podem trabalhar juntas para uma coisa otimizar a outra eu faço essa pergunta pelo seguinte sentido a gente vive hoje de fato por essa aceleração tecnológica uma talvez um movimento muito grande de hubs de inovação e acho que isso nunca foi tão forte como é hoje mas a gente olha o número por exemplo de depósitos de pedido de patente no INPI eles continuam sendo feitos por empresas estrangeiras as empresas tipicamente nacionais que são essas de startup essas inovadoras elas não não aparecem muito nos dados do INPI por exemplo então eu queria entender da sua visão como que esses dois setores a inovação aberta e a proteção das invenções eles podem otimizar um ao outro como que eles podem andar em conjunto se é que isso na sua visão é possível obrigado ok muito obrigado pela pergunta respondendo em duas partes a primeira é que o nosso processo de registro de patente hoje ele precisa passar por um processo de inovação urgentemente a gente precisa hoje a patente demora 11 anos 10 anos 11 anos dentro de um modelo de transformação digital onde a gente sabe que o que é inventado hoje possivelmente vai ser útil durante 5 anos e depois vai ser substituído por uma outra inovação tecnológica é muito difícil você fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena requerer depositar uma patente porque ela lógico em alguns setores tem outros setores que são menos mutáveis assim mas então assim como o processo nosso brasileiro ele é muito moroso isso desestimula muito as pessoas procurarem o depósito de patente outro fenômeno que a gente que a gente vê também existe também na cultura do nosso país mas não é só no nosso mas principalmente países em desenvolvimento diferentemente de países já desenvolvidos uma cultura muito da pirataria da falsificação e que não é muito punida então muitas vezes o esforço todo que você faz para depositar uma patente depois ele é jogado fora porque alguém falsifica ou utiliza a sua invenção de maneira ilegal inadequada e não há fiscalização não há uma pouca possibilidade de você punir essa pessoa que infringiu a lei de patentes então essas coisas acabam desestimulando o que a gente vê é que na maioria das vezes as pessoas estão tentando achar a solução e colocar no mercado o mais rápido possível e não estão muito preocupadas com as patentes e alguns ramos isso é muito crítico muito ruim para nós ruim para o Brasil porque a gente acaba perdendo royalties de longo prazo por exemplo tem aí alguns remédios que foram inventados há muitos anos atrás em Israel nos Estados Unidos e que a gente teve que esperar cair a patente para poder fabricar aqui enquanto lá fora o pessoal estava ganhando horrores de dinheiro em cima de algumas inovações então assim existe os dois lados o lado que é importante mas o outro lado que o empresário em si ele não vê muita importância o empresário brasileiro não vê muita importância já o empresário de fora ele já vem com essa visão de que bom aqui Noruega por exemplo Finlândia aqui o processo é rápido barato eu deposito a patente as pessoas vão respeitar a patente então eu vou fazer no Brasil como não tem essa mesma visão das patentes acaba que o que acontece é que as pessoas não dão valor para a patente por isso que a gente tem números muito baixos e pelo menos essa é a minha impressão e de alguns pesquisadores que eu conheço que a gente conversa na maioria das vezes é isso a outra pergunta que você falou e que muita gente tem medo ah eu vou participar do Hackathon vão roubar minha ideia vou participar de um Startup Weekend alguém vai ver minha ideia e vai roubar minha ideia na verdade as empresas quando elas fazem uns desafios como esse elas não querem só a ideia elas querem alguém que faça isso para elas porque elas não têm gente capacitada ou gente com a capacidade que você tem para poder fazer isso dentro da própria empresa porque como eu disse ideia é muito fácil ter muito difícil é implementar a ideia é levar ela até o final e aí é que está a diferença de você participar desses processos você muitas vezes nesses Hackathons nesses eventos você não está sendo avaliado a sua ideia é você que está sendo avaliado para ser levado para trabalhar junto com aquela empresa de preferência aí é a minha recomendação não vá ser empregado dessa empresa ofereça uma parceria para que você monte seu CNPJ e você trabalhe com essa empresa junto com ela porque no momento que ela te contrata e você entra naquela máquina enorme letárgica que normalmente as grandes empresas são você entra no ritmo que é o ritmo que você não quer quem quer empreender não quer estar dentro de um ambiente burocrático onde você a IBM nos anos 80 ela quase quebrou hoje em dia ela está muito bem obrigado mas nos anos 80 ela quase quebrou e o cara que entrou na IBM para recuperar a empresa naquela época ele falou eu vou fazer um teste ele pegou uma caixa de papelão vazia e colocou o endereço de outro escritório na mesma cidade da IBM e colocou lá o endereço eu quero que essa caixa chegue em tal lugar a caixa demorou 28 dias para sair de um escritório e chegar em outro escritório dentro da mesma cidade da mesma empresa não passou pelo correio não passou por lá passou por um processo interno e aí ele mostrou o quanto a IBM não tinha a chance de dar certo daquele jeito era um processo engessado burocrático complexo e isso é o que as empresas e os grandes os governos as grandes empresas se tornam com o tempo é natural elas se transformam em elefantes ou dinossauros e aí o que elas precisam hoje o que elas enxergaram é que através da inovação aberta elas conseguem se relacionar com outro tipo de pensamento que é o pensamento realmente de ágil de colaboração de vamos não deu certo vamos tentar de outro jeito vamos tentar com outras pessoas e esse é o modelo da inovação da Open Innovation não é a gente trazer as pessoas aqui pra dentro pra que elas se tornem um dos nossos é a gente se relacionar com as cabeças que estão fora da nossa empresa respondeu, Vitor? respondeu sim obrigado falou pessoal mais uma pergunta aí alguém tem alguma pergunta pode mandar no chat alguma coisa ou quiser pode abrir o microfone também e fazer a pergunta se a gente não tem mais pergunta então eu vou passar pro Hélio se ele tem mais algumas considerações finais pra antes de a gente encerrar a palestra dele sim olha eu tô muito satisfeito aqui 63 público presente ó sucesso de público em tempos de excesso de oferta de conteúdo online concorrência de zooms e lives e por aí eu tô muito satisfeito com a presença de todos vocês e espero ter contribuído de alguma forma agradeço o convite agradeço ao Paulo por ter me indicado o Paulo como eu disse é parceiro do Sebrae no Agentes Locais de Inovação parceiro do Vuei o outro professor também que tem aí um perfil como o meu que a gente tá igual aranha tá com um pezinho em cada canto tem uma oportunidade a gente tá lá ocupando os espaços a gente agradece Hélio e agora eu vou passar para o nosso ideias que geram futuro prazer somos a incubadora de desenvolvimento tecnológico e setores tradicionais do campo das vertentes em DETEC estamos localizados na cidade histórica tricentenária São João Del Rey em Minas Gerais conhecida como cidade dos simos no campus da Universidade Federal de São João Del Rey CETAM as incubadoras foram desenhadas para nutrir negócios nascentes amortecendo-os de seu ambiente provendo local para os negócios crescerem em um espaço protegido das forças de mercado concretizar ideias realizar sonhos talvez essa seja a melhor maneira de traduzir o nosso trabalho a incubadora busca enxergar o espírito empreendedor no pequeno empresário assim como apoiá-lo em todo o processo na criação do seu negócio ao lançamento no mercado nessa parceria o empreendedor encontra apoio para reduzir os riscos na criação de novas empresas e a incubadora contribui para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região somos uma incubadora de base mista apoiando o desenvolvimento de empresas em três setores empresas de base tecnológica compreende empresas que oferecem para a sociedade produtos ou serviços inovadores que são gerados a partir de pesquisas científicas aplicada aos processos fundamentais em alta tecnologia empresas de setores tradicionais envolve o apoio a empresas que atuam em setores tradicionais da região que no caso de São João do Rei podemos citar dentre outras as artes do expressivo artesanato local empresas de base mistas refere-se ao apoio oferecido a empresas que estejam inseridas nos dois contextos citados anteriormente cultura de inovação eventos palestras capacitar pessoas cursos e treinamentos desenvolver negócios para incubação e incubação e por fim os nossos benefícios conexões com o ecossistema mentorias e infraestrutura a nutricos e a r v o as 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 Tchau.